Música Ministro Justiça, o notariado, há mudança do sistema de atendimento do documento e redilhe no município Sira. Relação com a idosa Justina dos Reis que se suco a bafala, posto administrativo que lhe cai município Bocão e o notariado, o notariado, o tratamento do documento de certidão e redilhe o bilhete de identidade. Ministro Justiça, o notariado, o notariado, o Ministro Justiça, o esforço de instalar o sistema de apoio ao atendimento e redilhe no município de Roto, onde o nome da Bela acontece, e o referência. O tratamento do documento, o notariado, tem que investigar para atender o notariado, o tratamento do pasporte, o tratamento do pasporte, e o tratamento do documento. O tratamento do sistema de apoio e atendimento, o tratamento do sistema de apoio e atendimento, o tratamento do sistema de apoio e atendimento. O tratamento do sistema de apoio e atendimento do sistema de apoio e atendimento do sistema de apoio e atendimento do serviço notariado do município de Bocão, também atendimento do público no sistema de apoio e atendimento do sistema de apoio e atendimento do documento de roto. Obrigado.